E uma última notícia, o presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco sobre a medida provisória publicada hoje que transfere o Conselho de Controle e Atividades Financeiras do COAF para o Banco Central. O presidente defendeu a indicação de servidores concursados para o quadro do novo COAF. A ideia do que está sendo proposto por nós é o pessoal lá concursado do Banco Central. Essa que é a ideia. Eu acredito no Roberto Campos, está fazendo um bom trabalho. E confiar nas pessoas. Então eu acho que a questão do... está resolvida a questão do COAF. Está resolvida.